Aqui no baile tô querendo puta, puta, putarinha, putarinha Putarinha, putarinha, putarinha Deixa, 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 deixa ver sua calcinha Deixa, 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 deixa ver sua calcinha Ela peste, peste, mochando a calcinha Ela dá uma picada, mochando a calcinha Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver sua calcinha Abra rodinha, abra rodinha Eu quero ver se tem coragem de mostrar a calcinha Abra rodinha, abra rodinha Eu quero ver se tem coragem de mostrar a calcinha Eu vou te falar, eu vou te falar Eu não sou de bobeira, avisa pra mulher É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Vai se perder, vai se perder, vai se perder, vai se perder Aqui no baile, tô querendo puta, puta, puta linha, puta linha Putaria, putaria Putaria, putaria Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver sua calcinha Ela peste, peste, mochando a calcinha Ela dá uma picada, mochando a calcinha Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver sua calcinha Abra a rodinha, abra a rodinha, eu quero ver se tem coragem mostrar a calcinha Abra a rodinha, abra a rodinha, eu quero ver se tem coragem mostrar a calcinha Eu vou te falar, eu vou te falar, eu não sou de bobeira, avisa a mulher É hoje que você vai se perder, vai cair pra treta Vai se perder, vai se perder, vai se perder